T Ela chegou pra surpreender Ela dança pro TeamWT Eu tô trazendo pra vocês Uma novidade vai fazer com o Bombom Se sem querer querer dela enlouquece qualquer um E sem querer querer dela enlouquece qualquer um E sem querer querer dela enlouquece qualquer um Ela chega e para o baile todo Ela dança pro MC Bogo Eu tô trazendo pra vocês uma novidade Vai fazendo com o Bum 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 E sem querer querer dela enlouquece qualquer um E sem querer querer dela enlouquece qualquer um Ela chegou pra surpreender Ela dança pro Tim WT Eu tô trazendo pra vocês uma novidade Vai fazer com o Bum 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 E se querer querendo ela enlouquece qualquer um E se querer querendo ela enlouquece qualquer um Ela, chega e para o baile todo Ela, dança pro MC Boco Eu tô trazendo pra vocês uma novidade Vai fazendo com o bumbum E se querer querendo ela enlouquece qualquer um E se querer querendo ela enlouquece qualquer um Vai, 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 vai É a máquina de mim